Os bebés mais famosas deste país, ora veja. Estamos à porta das duas bebés mais famosas do país. Uma, conhecemos-la bem, até porque ela fez a sua apresentação oficial à sociedade no Você na TV, lembra-se? Vamos então conhecer, no dia do seu primeiro aniversário, Leônce Vitória! Leônce, mas tem ali classe do pai também, repara. Olha que gira! É muito engraçada. Mas as raízes africanas também lá estão. Estão, estão, estão. Tem o melhor de vocês. Não sei se é o nariz, há ali qualquer coisa que tenha a ver com a água também. Para-me, Luís, que ela está a observar tudo! Pois é, a Leônce já nós conhecíamos. Só que ela agora tem companhia. Liane Vitória. Tem pouco mais do que uma semana e vamos querer saber se ela é bem comportada, se não é. Se dorme, se é igual, se é o cabelinho louro. E vamos saber tudo. O que nos separa é esta porta. Vou tocar a campinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos dar a ver se a Luciana nos recebe. Vamos abrir a porta. Ela estava à nossa espera, como nós avisámos. Já estou com saudades da Leônce. Quem será, filha? Acho que vai aí. É o preto da Guiné. Olá! Olá! Como está a mais linda! Dá-lhe um beijinho à Cristina. Dá-lhe um beijinho. 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 Ah, Luciana! Olá, minha amiga. Parabéns. Bom dia. Antes de mais, vamos entrar. Estejam à vontade. Vamos lá. Vamos lá. Opa, está linda a Leônce. Deve ter crescido para aí dois centímetros, desde que nós afimos, não é? Está grande, grande. Olha, ela gosta muito de brincar. Aqui fora. Adora. Eu passo a ter-me preferido dela. Faz coleção dessas pedrinhas. Sim, vai lá buscar. Tem umas pequenininhas, hein? E anda no carrinho dela, que ela tem uns cinquetecentos. Ah, pai, isso deve ser o máximo de um carro desses, não é? E olha, a mana. Tu gostas de ter uma mana? Gostas? Ela a pensar que é que esta me está aqui a perguntar. Como é que ela recebeu a Liane? Bem, ela não é da força. Aquela é bebezinha, não é? Mas só quer dar beijinhos e um poleira-se no berço. Ficámos logo com o coração nas mãos. Ela vai, vai. Deixa aí, de praxão. O que é que tu queres fazer, Liane? Liane, não. Já baralho tudo. Leônce. Olha, Leônce, dança com a mamãe. Dança. Dança lá. Dança. Não, ela quer o colinho. Mas ela é dançarina. E aí sai a quem? A tia ou ao pai? Eu acho que é aos dois. Ele é o sangue africano e eu sou uma genica. Olha, e a pequenina Liane? Ela queres levar lá para dentro. Queres? Queres entrar, Leônce? Queres? Então podemos entrar. Então vamos lá. Olha, Leônce, está a dormir? Está, está. Vocês vão ver. E ela é sossegadinha. Olha onde é que é? É muito. Vai buscar o carro dela, de certeza, Rosa Choque. Onde vais? Anda a ver a maninha, anda. Opa, ela está o máximo. Ela adora chapéus, não é? Adoro. Mas os do pai ou os dela? Os do pai. Ela é toda pai. Olha a cara dela. É uma traquinha. Tu estás na brincadeira. Vou-te apanhar. É uma sabichona. Posso apanhar? Eu vou apanhar a Leônce. Posso? Posso? Olha lá, faz a cara de magro. Anda, Leônce, vamos ver a mana. Olha, vamos mostrar o xeréque à Cristina. Tu tens o xeréque? Tens? Posso ver? A girafa, a zebra, a rena, anda. As crianças é que mandam. Ela não quer e não vai. Não vai, pronto. Nem assim. Não, ela quer que vá para ali. O meu tiaque também. Nós temos ensinados. Pronto, ela já vem. Pronto, tira o chapéu agora. Pronto. Olha este cabelo louro. Fantástico. Ela vai ser a rasa de corações. Olha, atrás não tem. Só tem aqui. Anda, carequinha. Anda com a mamá, vamos? Vamos. Pode ser que a gente entre e ela assim venha também. Querem ver? Anda, filha. Não queres? Não? Ela vai dizer que... Então, adeus. Eu vou ver a mana mais a mãe. Muito adeus. Oh, jovem. Anda, anda com a mamá. Só me ameaçou. Estamos a enganar. Anda. Anda com a mamá. Anda, pimpolha. Anda, pimpolha. Vamos. E eu já entrei. Me dá-te a pedir licença. Mas pronto. Bora. Então, vamos lá. Que a Liane está a dormir. Querem ver, não querem? Mas o Rui está aqui à espera. Primeiro tem que aviar o Rui. E logo a seguir já vão ver. Até já. Lá à sala, no verso, onde estava a dormir muito serena a menina Liane. O Rui é tão linda, mas tão pequenina. Eu acho que já não me lembro de um bebê assim tão pequenino. Tu tinhas noção de que a Liança já foi assim, também pequenina? Eu tive... Eu nem lhe dei o primeiro banhinho lá no hospital. Como é? Tive medo de pegar nele. Mas olha, o parto é fácil. Ela é toda muito frágil, muito pequenininha. Ainda é mais pequena que a Liança quando nasceu. A Liança nasceu com quanto? Com 48, esta com 46. Pois é, 2 cm mais pequenina, não é? E quis vir ao mundo mais cedo. Ela é uma apressada. É verdade, é verdade. Estava farta de estar... É verdade. Apanhaste um susto. Tu já tinhas tido uma ameaça, não é? Sim, sim. De parto. E ela nasceu com 3 kg. Ela nasceu com 3,3 kg. Agora perdeu muito peso, mas está recuperada. Mas estavas aqui em casa quando começaram as horas? Não, estava na rua. Estava com sorte. Começaram aquelas contrações, só que eu com a Liança tive contrações seguidas. Fiquei mesmo logo num estado que já nem podia andar. Já fui de cadeira de rodas para o hospital. E ela dava-te um bocadinho mais de espaço. Esta sim, esta foi... Vinha e ia. Vinha e ia. E eu disse, deve ser enorme. O que já está a parte de me acontecer. Pronto, vou ficar aqui. Ainda andei a ser a andar. Ainda peguei nesta. Só que depois começaram a ficar mais intensas. E eu disse, ui, não liguem para a doutora porque isto... Ela quer nascer. É a mesma doutora? Sim, a mesma doutora. A doutora Maria João Verde. E então, hospital contigo, não é? Sim. E disseram-te logo que era para nascer. Sim, sim, sim. Disse, você já não saiu. Mas não será melhor eu voltar para casa e depois eu venho outra vez. Nem pensava, você já não sai daqui. E depois foi rápido ou nem por isso? Foi muito rápido. Eu com a Liança fiz três portas. A Liança quer falar. Sim. Com esta fiz quatro, pronto. Senti muito mais. O parto, as dores e... E o Yanni que estava lá. Até fiquei com dor de torta. O Yanni que estava lá contigo. Estava, estava. Foi ele que a segurou. Quando ela nasceu, as duas. E vocês são chorões a ponto de se farem de lágrima no olho. Somos. E damos lá o beijinho na boca, que é essas coisas. Beijinho para aqui, beijinho para ali. Aquela emoção. E eu acho que toda a gente percebeu quando vocês foram ao programa com a Liança que são muito unidos, que vivem todos uns para os outros, não é? Sim. E que há muito amor na tua família. E a Liança o que vai fazer é dar mais amor ainda àquilo que vocês já tinham, não é? É verdade. Ela é sempre assim sossegada. Elas estão a querer mexer-se, mas... Que é maminha. É. E aí agora anda-me a enganar. Faz da mama xuxa, depois já não sei se ela está a mamar, se está a querer dormir. Está a se... Ela vai vir. É a leonça. É a leoncinha. É a maninha, não é a filha. Ela quer dar muitos beijinhos à mana. Quero, quero. Olha, queres dar beijinho à maninha, filha? Como é que ela faz? Tipo, agarra-se aqui ao peço. Como estão os óculos, por isso é que ela está a se dar à vontade. Ai, a malandra está a se ouvir porque está com uma coisa minha. Pois, pois. Não é para estragar a filha, está bem? Não faz mal se tu estragares. És minha afiada também, pode estragar à vontade, não é? Bem, nós podemos espreitar o quarto das duas. Sim, sim. É das duas, elas vão crescer juntas. É das duas. Eu pedi-te a autorização ao Liança. Diz-te posso pôr cá a mana, ou nem por isso? Ela não sabe, não é? Mas olha, ela é muito linguinha. Ela é ser loura e a Liança tem o cabelo escuro. A Liança, quando nasceu, era com pouco cabelinho. Também tinha assim o cabelo... Era ligeiramente mais claro, mas pronto, considerando escuro. Depois é que lhe caiu o cabelo todo e começou a ficar ruiva. A Santo António. Só tinha a ver. Mas tinha graça o meu ficar moreno e o meu ficar lorinha, não é? É, é, é. Os olhinhos ainda não dá para ver, porque ainda por cima está com leite materno. Materno, não é? Ainda demora mais tempo. Primeiro um olhão com a Liança vai ser outra casa de corações. Tu deixas-me pegar. Há mães que não gostam, eu posso sim pegar. Claro, porque senão é uma... Já não sei como é que é pegar num bebê tão pequenino, mas vou tentar e vou também tentar. Ai, que ela está com soluços. Bem, vamos lá. Vamos. Ops, ops. Olá. Tens-me, Liane? Sim. Vou dizer ao gosto que peguei em ti primeiro. Podemos espreitar então o corpo das duas, então vamos lá. Anda, filha, dá-me uma unha, mamãe. Vamos, Liança. Vamos. Olha, já está a chuchar no dedinho. Deve querer mesmo comer. Olha, os óculos não são para estragar. É claro, um bocadinho mais largos, mas coisa pouca. Vamos lá ao quarto das duas. Já temos ali a Liança a estudar. Aquela é o espaço dela de ver os livros e a música. Pronto, já assistiu. É de se aventurar. Quando dizes aventurar é o quê? Pôs-se em cima das cadeiras. É, pôs-se em cima das cadeiras. Depois pensa que está a surfar. Põe uma perna em cada cadeira. Ela é assim. Cuidado para o queijo. Adora. E faz muita companhia. Quando vem arrumar a roupa ou preparar as coisinhas para os bans, ela fica ali a fazer as beijas. Tu és toda muita arrumadinha. Porque, pá, temos aqui zero mês, um mês, três meses. Portanto, tudo muito organizado. Todo mês muito, muito, muito organizado. Aliás, tu colaste, por exemplo, todas as borboletas que temos, não é? Eu coloquei o quartinho. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Quer sentar na cadeira, é? Olha, a mana também está aqui a dizer que tem fome. Aliás, este choro é mesmo de querer dar mania. O que foi? Diga lá. Anda lá. Pronto. Ela só queria ficar ali, no sítio certo. Aquela fotografia é giríssima dela. Foi uma viagem com a escola. Fizeram nas férias. Estivemos lá com o Mataquinho. Também tivemos com a Iboana. E a Mica é uma grita. Olha, e ela já dorme aqui nesta caminha. Não, não. É convosco ainda. Durante o dia, dorme ali. Anda cá, mamá. Anda cá, mamá, se faz favor. Vem cá, mamá, se faz favor. Ela quer a atenção para ela. Claro. Tens de ter sempre a câmera virada para ela. Porque senão ela vai chatear, de certeza. Fica aqui durante o dia. À noite tenho dormido com a minha mãe, desde que tive a primeira ameaça de parto. Porque não podia fazer esforço. Claro. A tua mãe cuidava dela, não é? Vim na branta a noite com aquele barrigão. E a traquina. É saudável connosco. Claro, porque é muito pequenina. Olha, mas estão muito bem protegidas. Nós sabemos que tu agradeces muito a Deus a vida que tens, não é? E a família que tens. E tiveste necessidade de as proteger aqui também. Sim, sim. Fui de propósito a Fátima a comprar aquela para a Liança. Entretanto, já tive um Fátima novamente. Só que como é da Liança, é da Lianni. Nós não fazemos diferença. Portanto, há uma. Há para as duas. Olha, e já sabias que Lianni ia ser o nome dela desde o início? Porque as iniciais são as mesmas, não é? O L teu e o Y do Yannick. E foi fácil chegar a Lianni? Não foi fácil. Mas já há algum tempo que tínhamos esse nome no coração. Até porque o Yannick... É o nome do Yannick que sim saiu cá. Só levei o L. E ele então estava todo inclinado para o Lianni. E Lianni. E lá ciclou. E olha, tens facilidade em rilhar com elas. Já fiz a experiência de pensar. Liance! Nós também fizemos. Fizemos porque também tinha mudado o seu nome. Ah, lá está ela. Ah, ah, ah. Anda cá. Pronto. Já está. Olha, onde está o papá? Anda cá ao Codinho. Olha, fazemos assim. Enquanto o papá vem aqui a tomar o mar, eu vou ali buscar uma surpresa que é para a mana. Mas que eu acho que tu vais usar primeiro de semana. Pode ser? Se for com as chuchas. Então vamos ver. Aliás, tu tens aqui no teu quartinho algumas surpresas do dia da tua apresentação oficial. Aquelas caixinhas de música são fruto dessa aparição no vosso e na TV. Mas eu acho que vais gostar da prenda da mana. Eu vou só entregar a mana. Até porque ela quer mamar. Aqui. A Luciana. Aí está. E vou ali buscar uma surpresa e já venho. Não demoro. É um bocadinho só. Fala, filha. Vem cá, mamá. Se faz favor. Dá beijinho à maninha. Dá beijinho à maninha. E agora? Dá beijinho à maninha. E agora? Vamos ver. A Leonce já me apanhou aqui. A mãe já não arca a surpresa. Eu bem disse que era ela que ia experimentar primeiro. Vou tentar trazê-la. É galope. É galope. Anda lá, Leonce. Anda. Agora agarra aqui. Aí vem. A Leonce. A Leonce. Oh, pai. Que amoroso. Olha. Ai, que linda que estás Leonce. Sim. A filha. Pois. A Leon tem que crescer mais um bocadinho. Sabes que fui eu que escolhi. Porquê? Porque eu tinha um cavalinho quando era pequenina. E a minha mãe diz que eu passava horas a fazer tum tum. E eu achei. É um belo presente para a Leonce. Obrigada. Nós já andamos à procura de um cavalinho assim. Sim. Só que não gostamos de nenhum. Pronto. E gostaste deste? Que é lindo. Eu tenho que só lembrar a Florivela. Um coraçãozinho. E olha, olha. Olha a tua filha. Olha ela já. Ela sabe que o cavalo faz. Ela vai ter que perder um bocadinho agora do teu tempo. Com a Leonce. Já sabe tudo. Como ela não sabe. Eu sou mesmo mãe bavada. Depois tens que deixar a mana. Pode ser? Mas ela ainda tem que crescer mais um ano e tu. Combinado? Leonce. Leonce. Quantos anos tens? Tenho muito bem. Ora, sabes que o Tiago tem 13 e ainda não diz quantos anos tem. Mas o Tiago vai ser meu namorado. Não sei. Mas se eu ia ter uma nora linda, teria... Olha, não tinha reparado ainda. Mas aqui. Cristina, tira-te. Aí está. Tens aqui à entrada o quê? Isto é a mãozinha e o pé dela. Com quatro meses da Leonce. Opa, que bonito. Agora, quando esta fizer quatro, fazemos e pomos aí também. Igual, não é? Vocês querem mesmo que uma viva, que a outra viva também. Não pude fazer a barriga de gesso da Liani porque, pronto, ainda estávamos a contar com mais tempo. E querias fazer mais no fim. Surpresa, sim, conforme fiz dela. Mas olha, surpresa, surpresa, é aquilo que vai acontecer daqui a pouco tempo. E dessa surpresa eu vou falar a só com a estrela Luciana. Pode ser? Com a minha filha. Então vamos lá. Obrigada, obrigada. Vamos. Anda, Leancinha. Surpresa, será já de domingo a oito dias. Estás quase a entrar na aventura. A tua cara não me é estranha, não é, Luciana? E aqui foi a pressa da Liani que te deu sorte. Não é, não é? É verdade. Graças a Deus que ela nasceu porque eu ia ficar muito triste de perder a oportunidade de entrar neste programa. Porque é um grande desafio para ti, não é? É um grande desafio, é música, eu tenho tantas saudades de trabalhar, é tudo junto. É a dança que tu gostas tanto também, não é? Aliás, tu tiveste essa noção quando foste lá como convidada especial, que o público todo vibrou outra vez contigo e que te queria muito ver. Sabes que há grupos de fãs organizados, queremos a Luciana, mas a tua cara não me é estranha. É verdade. E lá está ela. Isso dá-te alento para continuares. Muito. E dá-me uma alegria. Foi a melhor coisa que me podia acontecer neste momento. Para voltar à televisão, tudo. É mesmo aquele programa que me dá toda a vontade e mais alguma de participar, de dar tudo de mim, de dar o meu melhor. Que eu estou muito estreinada também, não é? São dois anos sem cantar, sem dançar. Ah, mas eu acho que aquela vez em que lá foste cantar, que ó, no instante apanhas o ritmo logo, não é? A minha vontade é tanta que vou-me atirar de cabeça. Olha, a tua e a do Yami, que ela apoia-te em tudo o que esteja relacionado com a tua profissão. Em tudo. É o primeiro a apoiar-me. E nós somos muito apaixonados. Tu já has visto. Já. Portanto, mesmo que não esteja lá, vai estar a torcer e muito. Muito, muito. Por ti, não é? Não tens medo de nenhum cantor que te calhe o que quer que seja? Não, não tenho medo. Portanto, estás pronta para a brincadeira. Muito pelo contrário. Quanto maior for o desafio, melhor. Mais e mais exiges de mim. E eu gosto é disso, de evoluir, de crescer. Ainda tenho muito para dar. E nós vamos ver, na tua cara, não me é estranho, já não falta muito. Estamos quase a uma semana de te apresentares em palco. Eu tenho que te agradecer mais uma vez o facto de nos teres aberto as portas da tua casa. Para vermos a Leônce, e foi uma belíssima afidriada, e para espreitarmos a pequenina Liane, eu acho que quando ela tiver também já o seu Anito, é depois apresentada no Você da TV. Não é? Faço todo o gosto que sejam os padrinhos dela também. E fomos os primeiros a anunciar que ela tinha nascido. Obrigada por tudo. E já agora um pedido de desculpas. A quem? Por ter acordado naquela madrugada. Não foi a maior das alegrias que todas as mensagens fossem assim. Sim, boa sorte para ti, e até ao palco, da tua cara não me é estranha. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.